10 Dias de Oração, Preparação para a Vitória Final Dia 9, Mensagens Angélicas Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, Caiu. Caiu a grande Babilônia que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte, Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado, sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e, na presença do Cordeiro, Apocalipse, capítulo 14, versículos 8 ao 10. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos, capítulo 5, versículo 10. E com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, por que não acolheram o amor da verdade para serem salvos? É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 10 ao 12. Despertamento. Ao pregar a doutrina do segundo advento, Guilherme Miller e seus colaboradores haviam trabalhado com o único objetivo de despertar as pessoas, de forma que se preparassem para o juízo. Tinham procurado acordar os que se diziam religiosos para a verdadeira esperança da igreja, e levá-los a sentir a necessidade de uma experiência cristã mais profunda. Trabalhavam também. Para conscientizar os não convertidos sobre o dever de se arrependerem imediatamente e se converterem a Deus, livro O Grande Conflito, página 320. Proclamação Mundial. A terceira mensagem angélica, a grande verdade decisiva para nossos dias, deve ser ensinada em todas as nossas instituições. É desígnio de Deus que, por meio destas, seja dada esta advertência. Especial e irradiem para o mundo resplandecentes raios de luz. O tempo é breve. Acham-se sobre nós os perigos dos dias finais, e cumpre-nos vigiar e orar, e estudar e dar ouvidos às lições que nos são dadas nos livros de Daniel e de Apocalipse. Livro Conselho sobre Educação, página 114. Mundanismo e Apostasia. A mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, anunciando a hora do juízo de Deus e apelando para os seres humanos o temerem e o adorarem, estava destinada a separar o professo povo de Deus das influências corruptoras do mundo e despertá-lo para ver seu verdadeiro estado de mundanismo e apostasia. Nessa mensagem, Deus enviou à igreja uma advertência que, se fosse aceita, teria corrigido os males que a estavam afastando dele, livro O Grande Conflito, página 323. Corrupção religiosa. A mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilônia, aplica-se às organizações religiosas que se corromperam. Visto que essa mensagem se segue à advertência sobre o juízo, deve ser proclamada nos últimos dias e, portanto, não se refere apenas à Igreja de Roma, pois essa igreja tem estado em condição decaída há muitos séculos, livro O Grande Conflito, página 326. Dar ouvidos. As igrejas que recusaram a primeira mensagem angélica rejeitaram a luz celestial. A mensagem foi misericordiosamente enviada para levá-las a ver sua verdadeira condição de mundanismo e apostasia e para buscar o preparo para o encontro com o Senhor. A primeira mensagem angélica foi dada para separar a Igreja de Cristo da influência corruptora do mundo. No entanto, para a multidão, mesmo os que se diziam cristãos, as amarras que os prendiam à terra eram mais poderosas do que os atrativos celestiais. Escolheram dar ouvidos à voz da sabedoria terrena e viraram às costas a vigorosa mensagem da verdade. Deus concede luz para ser apreciada e obedecida, não para ser desprezada e rejeitada. A luz que Ele envia torna-se trevas para os que a rejeitam. Quando o Espírito de Deus deixa de impressionar o coração humano com a verdade, é inútil ouvi-la, assim como também a pregação se torna inútil. Livro História da Redenção, p. 254 Entristecer o Espírito Quando a verdade é desprezada, o erro é recebido e cultivado. O amor a Deus e a fé em sua palavra esfriaram. As igrejas entristeceram o Espírito do Senhor, e este tem sido em grande medida retirado delas. Livro História da Redenção, p. 255 Compromisso com a Missão Trabalhemos Trabalhemos tendo em vista a eternidade. Livro Testemunhos para a Igreja, v. 9, p. 40 Ninguém pense que tem o direito de cruzar os braços e não fazer nada. Que alguém possa ser salvo estando na indolência e na atividade, é uma completa impossibilidade. Pensem no que Cristo fez durante seu ministério terrestre. Quão fervorosos, quão incansáveis foram seus esforços. Ele não permitia que coisa nenhuma o desviasse do trabalho que lhe fora dado. Estamos nós seguindo suas pesadas? Livro Serviço Cristão, p. 70 Não haverá ninguém salvo no céu com uma coroa sem estrelas. Se entrarmos lá, haverá alguém nas cortes da glória que encontrou entrada ali por nosso intermédio, livro Eventos Finais, p. 174. Ninguém entrará nas bem-aventuradas mansões que tenha deixado de demonstrar amor para com Cristo, que não tenha dedicado. Esforços para a salvação de outros, livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangelicos, p. 207. O próximo dia é o 10, traz o tema Redenção Final. Reserve um tempinho e ouça. Deus te abençoe. Até lá. O próximo dia é o 10, traz o tempo.